Quem chegou Felipe? Patinho. Vamos lá, corre, vamos lá abrir pra ele. Ali que eu fiquei na garagem, vamos na garagem. Descensa. Deixa eu abrir pra você, dá licença. Ei, deixa eu abrir. E aí, Felipe? Hum, gostoso. E aí, Felipe? Ei, que tadinho. Onde é que você tá? Dá um beijo. Hum, gostoso. A gente tava aqui treinando, acabando com a banca. Vamos subir, aí você chega. Os emulados esperam você chegar. E aí? Vai lá, pula na água e mostra. Vem mais uma vez aqui pra eu pegar você nadando. Vem cá. Mais uma última, vai. Vai. Muito bem. Ele tá nadando bem, mas tem que treinar. não tem que parar não. Não tem que parar não. 3, 2, 1, vai. Não, não tem que parar não. Não tem que parar não, Felipe. Não tem que parar não, Felipe. Não tem que parar não, Felipe. Não tem que parar não. Olha, Felipe mergulhador com o equipamento completo dele, olha. Máscara fufê, escolete e o pé de pata dele, olha. Vai lá. Vai lá, entra na piscina. Vai nadar até a parte de fundo e voltar, vai. Que? Ah, então vai. Vai. O que que falou? Tocou frio. Olha, bonitinho. É. Viu no fio? Tocou frio. 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 Ei. Vai lá, nada pro fundo e volta. Mostra pro padinho, vai. Deixa eu ver se sabe nadar até lá no fundo. Vai, vai, vai. Vai lá pro fundo e volta. Caralho, essa máscara é boa mesmo, hein? Olha lá. Eu tirou a mão, né? Tocou frio. Tocou frio. Tocou frio. Tocou frio. Tocou frio. Agora volta, vai lá pro outro lado. Tocou frio. Tocou frio. Ah, eu vou e volto Ok, tá? Deixa eu ir lá, se desesperando Não, não tá? Muito bem, filhinho. Aguenta de novo, vai voltar? Pode vir. Vai. Então tá. Cansado? Sim. Mais uma vez, vai. Eu tinha o que? Eu tinha o que? Ah, é? Você tava dançando legal? Olha o mergulhador Felipe aí, gente. Faz joinha aí, ó. Mergulhador Felipe, ó. Cheio de estilo, menina. É? É? O que você vai fazer agora? Conta pra nós aí no vídeo, quem tá assistindo assim. O que você vai fazer? Nada. Vai nadar aí. Vai nadar? Então nada. Então vai, nada então pra galera ver. Nada aí. Vai. Você não falou que ia fazer nada? Nada. Você falou que ia nadar, então nada. Não, eu ia fazer nadinha. Ah, nadinha de nada. Já sei, você vai postar corrida com o padinho. É, você tinha me falado isso. Você vai postar corrida. Ah, é hoje? Não, é hoje mesmo. Não, é hoje mesmo. Ó, ó, você fica com o é. Ah, você quer trocar agora, é? É. Aham. É o punheteiro, hein? Ah, você quer trocar? Sim. Então tá. Então eu vou carregar ela pra você. Pera aí. Entra na piscina, Felipe. Como é que você vai carregar a arma assim? Não. Ei, pra brincar, você tem que entrar na piscina. Vai, pula, pula. Pula, pula, pula. Já enchei ela aqui. Ah, você tá me dando ela vazia, né, safado? Eu. Vai, pula pra brincar. Pula pra brincar, pula. Ah, você já quer uma agora? Maria, é verdade. Tá ali. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai. Vamos lá. Vamos lá. Fala aí. É o Filipão pulando de ponta. Vamos lá. 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 Vamos lá.